Toda a nossa riqueza material e imaterial que os povos indígenas carregam consigo, isso tem sido muito desprezado, tem sido muito mal compreendido pela sociedade como um todo, porque a sociedade brasileira foi educada a pensar o índio como um ser do passado, como um ser do princípio, da história. E a sociedade brasileira como um todo aceitou meio que pacificamente esse tipo de abordagem e acabou não questionando muito, de modo que os indígenas ficaram escravos desse passado memorial brasileiro, nunca são colocados como seres do presente, ou seres da nossa contemporaneidade. Nós dependemos da natureza não só para sobreviver, mas para viver com qualidade. Apesar disso, nós destruímos os seus recursos e maltratamos muito ela ao longo do tempo, agindo como se ela fosse algo a ser dominado, quando, na verdade, a resposta está em aprender com a natureza e respeitar ela. Os serviços ecossistêmicos e contribuições da natureza com as pessoas são conceitos que representam as nossas relações e dependências com o ecossistema e a solução para preservar esses serviços e contribuições e, por consequência, nós mesmos, pode estar no conhecimento das comunidades tradicionais e dos povos indígenas, que foram e ainda são muito excluídos e violentados no nosso país. Hoje em dia, já se sabe que os serviços ecossistêmicos são essenciais à nossa qualidade de vida. E isso é um tema que está bem em alta nos debates ambientais. Mas o que exatamente seriam serviços ecossistêmicos? Bom, pelo próprio termo, a gente já consegue ter uma ideia do que eles seriam. Eles são serviços que os ecossistemas prestam para nós. Mais especificamente, segundo a plataforma brasileira de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, eles são benefícios que o ser humano obtém da natureza e eles se originam direta ou indiretamente do funcionamento dos ecossistemas. A gente pode classificar os serviços ecossistêmicos em quatro categorias. Provisão, que são os recursos que a gente obtém diretamente da natureza, como alimentos, água, produtos medicinais e fibras. Regulação, que são os processos que regulam o funcionamento dos ecossistemas, como a regulação do clima, a polinização e a manutenção da qualidade do ar, da água e do solo. Serviços culturais, que surgem das nossas interações com a natureza. Por exemplo, valores religiosos e espirituais que algumas sociedades atribuem à natureza. Lazer, turismo e geração de conhecimento a partir da natureza. E, finalmente, serviços de suporte, que sustentam a produção dos outros serviços. Por exemplo, ciclagem dos nutrientes e da água, produção de oxigênio e formação do solo. E, recentemente, esse conceito de serviços ecossistêmicos tem sido substituído por outro conceito, que é o de contribuições da natureza para as pessoas. Isso acontece porque esse conceito das contribuições, ele é mais inclusivo, porque ele considera as relações e as visões de diferentes povos do mundo em relação à natureza, e porque ele também tem uma visão menos exploratória, porque ele não enxerga que a natureza deve servir ao ser humano. A gente pode definir contribuições da natureza para as pessoas como as contribuições positivas e, às vezes, negativas que o ser humano obtém da natureza. E elas podem ser divididas em três grandes categorias, sendo que cada uma delas é subdividida em outras categorias. São elas contribuições materiais, que se referem aos objetos, substâncias e qualquer outro elemento necessário para a sobrevivência e para a infraestrutura das sociedades, como alimentos, geração de energia e materiais para a construção. Contribuições não materiais, que são aquelas importantes para o bem-estar psicológico e espiritual, como, por exemplo, os valores religiosos e espirituais que algumas sociedades atribuem aos elementos da natureza, turismo e lazer, e também o aprendizado e a inspiração a partir da natureza. E as contribuições regulatórias, que estão relacionadas com os processos pelos quais os organismos e os ecossistemas moldam o nosso ambiente, garantindo que as outras contribuições continuem acontecendo. Como exemplo, nós temos a regulação do clima e a purificação da água. E apesar de nós já sabermos a importância dos serviços ecossistêmicos e das contribuições da natureza para as pessoas, eles estão muito ameaçados. 14 das 18 categorias de contribuições reduziram. E as mudanças climáticas e mudanças no uso da terra, como o desmatamento causado pela agropecuária, são as principais causas disso. E a consequência disso é uma ameaça grave ao que nós precisamos para viver. A produção de alimento, a renda de muitas pessoas que dependem dos recursos naturais, e o acesso à água, à energia e à saúde. Então, considerando que a gente não tem cuidado bem dos nossos recursos e dos nossos ecossistemas, nós precisamos encontrar outros caminhos para que o nosso modo de vida seja mais sustentável. E nós temos no Brasil sociedades que vivem há muitos anos numa relação mais amigável com a natureza, os povos indígenas. Com o início das grandes navegações no século XVI, os europeus invadiram as Américas e dizimaram os seus povos originários de uma forma cruel, tanto por assassinatos, quanto pela transmissão de doenças trazidas da Europa, contra as quais os povos daqui não tinham imunidade. Povos que antes possuíam as suas culturas e os seus costumes foram obrigados a abandonar as suas formas de vida. Com a colonização europeia, as comunidades indígenas perderam as suas terras, as suas populações e muito da sua cultura, que é transmitida oralmente entre os membros e os seus descendentes. Os registros mostram que, antes da colonização, milhões de indígenas habitavam o Brasil. E no censo de 2022, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, registrou 450 mil indígenas. A FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, O que é isso? Então, durante os 522 anos de Brasil pós-colonização, os povos indígenas seguem lutando pelo direito de viver e para manter vivos os seus hábitos, as suas tradições e a relação com essa terra que sempre foi deles. E segundo as plataformas intergovernamental e brasileira de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que são muito importantes em estudos ambientais no Brasil e no mundo, os povos indígenas e as comunidades tradicionais, que incluem, por exemplo, quilombolas, caissaras e ribeirinhos, têm um conhecimento enorme sobre a natureza e sobre a nossa interação com ela e o funcionamento da natureza, porque os modos de vida e a cultura deles dependem diretamente da natureza. É da terra que a gente tira o que comer, o que produzir. A terra é a nossa vida, é a terra que dá vida a nós. Eles construíram esse conhecimento por terem uma relação muito íntima com a natureza, observando e acumulando experiências que foram passadas ao longo de várias gerações. Em relação à agricultura, por exemplo, os povos indígenas e as comunidades tradicionais domesticaram uma série de plantas, garantindo que elas pudessem ser cultivadas e consumidas. Além disso, os sistemas agrícolas tradicionais praticados por esses povos, eles estão inseridos na biodiversidade do ecossistema local onde eles são feitos. Diferente, por exemplo, do sistema de monocultura que é feito pelo agronegócio. E esse sistema dos povos tradicionais, ele torna as plantações mais resilientes, ou seja, elas conseguem persistir mais apesar de obstáculos como as secas e as pragas. Então, com isso, os povos locais, ao longo da história, eles foram tornando os ecossistemas e as suas espécies de plantas mais diversos e os solos mais férteis. E alguns exemplos de vegetais que nós consumimos hoje e que são heranças da agricultura dos povos indígenas e povos tradicionais são cacau, mandioca, guaraná, castanha do Pará e algumas pimentas. E estudos mostram que atividades que são muitas vezes perigosas para os ecossistemas podem ser positivas quando elas são feitas de acordo com os modos de vida dos povos tradicionais e povos indígenas. Alguns exemplos são a caça, o uso do fogo e a pesca, que respeitam os ciclos das espécies e garantem a diversidade dos ecossistemas e a sustentabilidade dos recursos. Então, pessoal, o conhecimento dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais é importantíssimo para a gente lidar com a crise ambiental que a gente vive hoje. Mas, como eu falei, esses povos estão muito ameaçados e, junto com eles, a sabedoria que eles carregam, que é a passada de geração em geração. Para mim, o território é minha vida, minha mãe. Hoje eu dependo dele para tudo. Hoje eu dou, se possível, minha vida para defender ele, porque hoje eu tenho o meu filho, que no futuro vai precisar dele para a gente manter também a nossa cultura. Então, hoje eu estou firme e forte na questão de proteção territorial. Obrigado por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ele tenha feito vocês refletirem um pouco sobre a nossa história, sobre as lutas que esses povos já passaram e ainda passam e sobre a situação grave do nosso ambiente hoje em dia. Inclusive, eu trouxe algumas recomendações de autores e representantes indígenas que seria importante que vocês buscassem e se informassem também diretamente por eles. Ailton Krenak, Sônia Guajajara, Davi Kopenawa e Chai Surui. São alguns exemplos, mas vocês podem, através deles, encontrarem outros também. É isso. Obrigado. Meu nome é Chai Surui. Eu estou só 24 anos, mas as minhas pessoas estão vivendo na Amazônia em Força pelo menos 6 mil anos. Meu pai, o ex-Chief, Aumis Rui, me disse que nós precisamos ouvir as estrelas, as luzes, as animais e as árvores. Hoje, o clima está se agressando, as animais estão desaparecendo, as riquezas estão morrendo, e as nossas plantas não flores como elas foram antes. A terra está falando. Ela nos diz que nós não temos mais tempo. Um amigo me perguntou, se nós continuamos a pensar que hoje as injustiças podem ser resolvidas com ointmentes e painkillers, mesmo que nós sabemos que amanhã, as nossas ondas vão apenas ir mais profundo, nós precisamos de um caminho diferente, com o mundo mais profundo, e com o mundo mais profundo. Não é 2030 ou 2050, é agora. E quando você está abençando seus olhos para a realidade, a Defender de Rio de Janeiro, meu amigo, desde que eu era criança, foi morta para proteger a floresta. indigenous peoples are in the front line of the climate emergence and we must be at the center of the decisions happening here. We have ideas to postpone the end of the world. Let us stop emptying lies and fake promises. Let us end the pollution of hollow worlds and let us fight for a livable future and present. It's always necessary to believe the dream is possible. May our utopia be a future on earth. Thank you. Thank you.